Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal. Hoje eu quero conversar e mostrar pra vocês, gente, esse fio aqui é o fio Hub, ele faz parte da coleção Paralelos da Pinguim, que é a coleção 2023 dos fios Zilans importadas. Então, esse daqui é o Hub, ele tem 100 gramas, vem 440 metros nesse novelo, então dá pra você fazer muita coisa. E ele, gente, é um fio mais fininho, olha só, ele é um fio super delicado, esse daqui ele tem um tex de 228, então você pode estar utilizando agulha a partir da 3 pra você fazer crochê e 3,5 pra você fazer tricô, tá bom? A composição dele eu adorei, eu achei super legal, gente, ela tem 70% acrílico antibacteriano, eu nunca tinha visto essa tecnologia em nenhum outro fio e ele tem 30% de poliéster e esse poliéster é reciclado, isso é muito legal. Gente, esse novelo aqui, então, ó, é um novelo super macio, ele é bem molinho e ele promete pra gente um aspecto com essas cores, né, quando você faz esse novelo, que ele fica assim, ó, com padrões como jacar. E olha só, eu tô aqui com uma amostra pra vocês que foi feita no tricô, mas você pode trabalhar ele no crochê com toda certeza. Eu preciso dar um recadinho super rápido, eu quero saber se você ainda não sabe fazer crochê e tem vontade de aprender, ou se você já sabe fazer crochê e precisa dar um up aí nas suas vendas. Eu aconselho você que faça um curso chamado Lucrando com o Crochê. Nesse curso, pessoal, você que ainda não sabe, vai aprender passo a passo todos os pontos de crochê, elaborar peças e pra você que já sabe fazer crochê, você vai aprender a transformar o seu crochê em um negócio lucrativo. Então, eu vou deixar pra vocês o link fixado no primeiro comentário, depois vocês deem uma olhadinha, gente, vale muito a pena e tá com desconto, tá bom? E olha que coisa mais linda, é a mesma cor do novelo, tá, pessoal? Vocês conseguem ver essa nuance, como é a transição de uma cor pra outra, como ficou linda essa amostra com esse fio, eu adorei. E olha, gente, é um fio super macio, olha de molinho, ó, vocês conseguem perceber? Ele é molinho, ele tem caimento e o mais legal desse fio, gente, é que a Pinguim informa pra gente que a gente pode trabalhar tanto fazendo peças pra adulto, quanto também pra infantil. Então, esse eu achei muito bacana, o fio hub, você pode estar utilizando aí pra fazer peças também pra crianças. E normalmente, isso não acontece, a gente sempre usa um fio específico pra criança e outro pra adulto, mas agora você pode usar também o hub pra fazer aí peças infantis. Gente, ele veio em quatro cores, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês na cartela, essas quatro cores aqui são bem bonitas, tá? Então, essa primeira aqui é a Citrus Mix, olha que linda. Essa segunda, o nome dela é Ultra Color, que ele tem um tom de azul mais forte, super bonita também. Essa é a Red Blend, que é essa aqui, né, que eu tô mostrando aqui pra vocês, olha que linda. E a quarta cor é a Candy Zen, que é um rosa com amarelo e também com azul. Super lindas essas cores e olha, gente, que coisa mais linda aqui, ó, no catálogo. Eles fizeram, então, um pameias com esse fio. E olha que linda, gente, olha esse desenho, esse trabalhado, que coisa mais linda que ficou. Então, tudo isso você pode estar confeccionando aí com o fio Hub da coleção Paralelos da Pinguim. Ele é excelente, tem um super custo-benefício, é um fio delicioso, eu tenho certeza que vocês vão gostar de trabalhar, que vocês vão adorar o resultado. Então, é isso, pessoal. Eu tô fazendo pra vocês uma playlist com todos os fios que eu tenho aqui disponíveis, né, da coleção Paralelos. Então, depois vocês deem uma olhadinha, que eu vou deixar pra vocês o link aqui embaixo na descrição e também nos cards, tá bom? Pessoal, então a gente se encontra lá no próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau!